Mesmo da entrega oficial, já há quem aproveite a nova estrutura do calçadão do Bricheimer. Os dois paraciclos fazem sucesso. Além do local apropriado para deixar as bicicletas, a via ainda ganhou bancos, jardins e postes com lâmpadas de LED. Maravilhoso, muito bonito, bonito mesmo, uma área bem gostosa. A pavimentação foi toda projetada para os pedestres, mas também há espaço para ciclistas e alguns carros. Apenas aqueles que tenham autorização para ter acesso às garagens e com o alerta ligado. A prioridade é para quem circula a pé. Eu achei maravilhoso, foi uma coisa diferenciada aqui na nossa cidade. E um lazer, né? Um lazer a mais para se descansar. Bem legal, foi bom mesmo. Ver este local do jeito que está é a realização de um antigo sonho dos comerciantes da região. Desde a década de 80 já se falava em algo nesse sentido. Mas só agora, numa parceria público-privada, o projeto saiu do papel. As obras começaram no mês de abril, graças a um acordo entre a prefeitura e os empresários. Foram os donos de imóveis que arcaram com a maior parte do investimento, numa tentativa de tornar o lugar mais atrativo. Conheci essa rua aqui quando era calçada estreitinha. Aconteceu até muitos acidentes que os carros batiam nas costas, nas cabeças. Hoje em dia com esse calçadão aqui ficou uma coisa 100% melhorou, né? Na realidade, isso é o mais novo cartão postal de Blumenau. E se é para ser um ponto turístico, precisa ter movimento. O que os lojistas mais querem nessa época de crise. No decorrer da obra caiu, teve uma queda grande na questão do movimento. Mas agora com a inauguração, com o calçadão quase 100%, o movimento está voltando ao fluxo que estava anteriormente. De acordo com o secretário de Planejamento Urbano de Blumenau, a proposta deu tão certo que deve ser estendida a outros pontos da cidade. O próximo passo deve ser a revitalização deste trecho da Kurt Ehring, entre a rua Caetano Deque e a Floriana Peixoto, ainda este ano. Com dois conceitos muito importantes. O primeiro deles é justamente diminuir o espaço do automóvel nas vias urbanas, ampliando os passeios, melhorando as questões de caminhabilidade. E o segundo conceito é justamente aperfeiçoar os instrumentos que permitem a participação da aplicação de recursos públicos em parceria com as verbas privadas, para que a gente possa fazer diversas melhorias urbanas. O projeto prevê uma repaginação total do espaço, com mobiliário e arborização. As vagas de estacionamento devem ser extintas, dando lugar à ampliação da calçada. A pista de rolamento será elevada na mesma altura do passeio e continua aberta ao tráfego de veículos, com velocidade máxima de 30 km por hora. Eu acho que vai dar uma vida aqui para o centro, né? E o centro hoje está um pouco abandonado, né? Como os aviões falam, a gente está um pouco esquecido aqui. Não tem nenhum projeto que traga um público para dar uma vida aqui para o centro. E o centro de Blumenau é tão lindo. E a gente quer que saia mesmo isso do papel, que não seja só conversa, para a gente poder, com essa crise que está, a gente poder fazer um algo a mais, né?